Se você quer atrair mulheres interesseiras, que só gostam de dinheiro, então trabalha igual um louco, compra uma Ferrari, um carro legal, uma casa legal, que você vai atrair esse tipo de mulher. Agora, se você quer uma mulher interessante, que goste de você, mulheres de outro nível, preste atenção nesse vídeo até o final, que eu vou te falar o que fazer. Bom, o que acontece é que sucesso tá ligado à confiança, e vice-versa. Então, pra um cara ter sucesso, ele antes foi confiante. Ou um cara que tem sucesso ali, ele age com confiança. Às vezes o cara tem um carro bom ali, ele se sente confiante por causa disso. Tá numa balada ali, ele sabe, não, meu carro tá lá fora, tem um carro bom. Ele age confiante com as mulheres, por isso que ele às vezes pega mais mulher. Então, na maioria das vezes, tudo é questão de confiança. As mulheres não buscam homem com dinheiro, mas sim homem com confiança. É claro que tem muita mulher interesseira aí, eu conheço várias mulheres interesseiras que só querem dinheiro, mas não é esse tipo de mulher que você quer atrair, não é mesmo? Eu não quero, e eu garanto que você também não quer. Pra isso, você deve seguir os seguintes passos pra você ter mais confiança. Eu vou falar agora três passos pra aumentar a sua confiança. O primeiro ponto que você vai fazer, cause uma boa impressão nas pessoas. Cumprimente forte, olhando nos olhos, firme ali, uma boa postura. Se vista bem, cara. Roupas boas, roupas que fiquem bem em você. Você vai tá causando uma boa impressão nas pessoas. Isso, automaticamente, aumenta a sua confiança. Quando você causa uma impressão boa, você fala, poxa, eu tô bem, me sinto bem ali. Às vezes, as outras pessoas estão me vendo bem, então a sua confiança aumenta. O segundo passo muito importante é a indiferença. O que que é isso, Cauê? Trate uma mulher bonita como se fosse igual a uma mulher ali que você não acha tão atraente, uma mulher que você não tá interessado. Isso é indiferença. Você não tá nem aí, você não tá nem ligando, você trata todo mundo igual, você não fica preocupado. Porque quando o cara quer uma mulher bonita, ele muda quem ele é, ele faz as coisas que ele não gosta, finge ser quem ele não é pra tentar impressionar uma mulher bonita. Já uma mulher que ele acha feia, ele não acha tão atraente, ele conversa de boa, ele não tem medo de tomar foda, não tá nem aí pro que ela vai achar. Então, isso não é ser indiferente. Você tá sendo alguém perto de uma mulher bonita, e você tá sendo normal, nem se portando perto da mulher feia. Indiferença é você tratar as duas iguais, você não tá nem aí se você vai levar a mão fora, você pensa que quem vai tá perdendo é ela. Essa é uma mentalidade de um cara indiferente, e é isso que atrai as mulheres, cara. Vai por mim. Bom, antes de eu falar o terceiro ponto aqui, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu like aí, curtir, que me deixa muito feliz de estar fazendo esse vídeo de coração pra você. Clicou? Tamo junto. E eu quero falar pra você me seguir lá no Instagram, manual.dohomemporquê. O que tem a ver esse Ferrari Black aqui, original? Detalhe, ó. Cara, esse perfume é bom, porque, ó, você não vê que eu tô mentindo, eu tenho até dois, ó. Dois Ferrari Black no plástico, porque um é pra mim, porque esse aqui é muito gostoso, cara. E o outro eu vou sortear pra você, lá no meu Instagram, manual.dohomem. Quem sabe você não ganha esse Ferrari Black. Então corre lá, digita manual.dohomem, já me segue lá, cara. Eu posto coisas legais lá, dicas importantíssimas. Então, soldado fiel, tá me seguindo lá no Instagram. Muito obrigado. Bom, vamos continuar aqui pra terceira dica, muito importante, que é registre as coisas boas que você faz. Como assim, Cauê? Você já fez muitas coisas boas na vida. Às vezes você não percebe, às vezes passa despercebido, você não lembra de alguma coisa legal que você fez. Você tirou alguma nota boa na escola, no passado ali, você fez uma jogada legal, você fez alguma coisa legal pro seu amigo. Qualquer coisa que você fez legal, registre, cara. Pega um caderno ali, anote as coisas que você fez de bom. Isso vai aumentar a sua confiança. Falar, poxa, eu já fiz isso, que legal. Nossa, lembra que eu fiz isso? Nossa, que legal. Você vai anotar os pontos, depois você vai ler ali, nossa, eu fiz tudo isso. Então, a sua confiança aumenta, cara. Antigamente, eu achava que eu não era bom em nada, mas eu fui lembrando. Não, eu fiz tal coisa. Nossa, lembra que eu fiz isso? Coisinhas bestas, mas aumenta a confiança, cara. Você vai ser um cara confiante e as mulheres vão gostar de você pelo que você é e eu acredito nisso. Porque muita gente pensa que, ah, a mulher gosta só de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar pra ganhar dinheiro. Cara, se você quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer ter bastante dinheiro, faça isso, você pode. Mas claro que quando você estiver começando a ganhar dinheiro, não deixe isso subir pra sua cabeça, você achar superior, você querer atrair mulheres interesseiras, porque quando você começar a ganhar, é esse tipo de mulher que vai aparecer pra você. Mas, se você quer ganhar dinheiro aí, eu vou recomendar um curso pra você no primeiro link da descrição, que é o que me ajuda até hoje a ganhar dinheiro pela internet, pessoal. Você vai trabalhar no seu quarto, na sua casa, sem patrão chato. Eu trabalho pela internet, eu ganho muito dinheiro pela internet, pessoal. Sem patrão chato, me enchendo o saco. E foi esse curso que eu vou deixar aqui, que eu fiz, e eu quero recomendar pra você. É claro que eu sei controlar minha vida, eu não atraio mulheres interesseiras, eu sei o que fazer, eu sei como dosar isso. Então, quando você clicar aí no link, você vê o curso, você vai começar a fazer, você vai começar a ganhar um dinheirinho ali, sua vida vai começar a melhorar, e você tem que tomar cuidado. Eu quero que você tome cuidado com o tipo de mulher que vai aparecer na sua vida. Você vai comprar um carro legal, vai começar a aparecer uma mulher. Então, aquela mulher que te dá atenção hoje, você não tem nada ali, a mulher gosta de você, é esse tipo de mulher que te merece, esse tipo de mulher que você tem que pegar pra você. Não querer dinheiro pra atrair mulheres. Claro que você vai começar a ganhar dinheiro, vai ter uma vida legal, vai poder viajar, vai poder comprar roupas legais, tem uma vida bacana aí. Mas tome muito cuidado com esse tipo de mulher interesseira, beleza? Se você quiser começar a ganhar dinheiro, primeiro link da descrição aí, você vai gostar bastante, eu recomendo aí esse curso pra você. Beleza, pessoal? Se gostou desse vídeo, mande pro seu amigo aí, e deixe seu gostei. Meu nome é Cauê, e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço, sucesso!